A polícia civil está à procura de um criminoso, gente, as imagens das câmeras de segurança mostram a ação, a pura maldade, o veículo estacionado em frente a uma oficina e ele atiou fogo, destruiu o veículo completamente, mas tudo flagrado pelas câmeras e você vê agora aqui na tela da TV que mostra você. Uma câmera de segurança flagrou a ação de um morador de rua que atiou fogo em um veículo que estava estacionado na rua Dr. Péricles Maciel, no Jardim Redentor, em Franca. Nas imagens, é possível observar que o homem pega algumas caixas, utilizando os papelões para se proteger do frio. Depois, o morador de rua se levanta e coloca as caixas embaixo do fusque estacionado na calçada, ateia fogo e foge do local sem muita preocupação. O corpo de bombeiros foi acionado e conseguiu apagar as chamas. A polícia militar também esteve no local para registrar a ocorrência e o caso segue sendo investigado. Denúncias são importantes, mas eu tenho certeza que a polícia vai identificar, se não é que já identificou esse criminoso aí, uma pura maldade, acaba causando prejuízo, poderia ter machucado alguém, o fogo, propagar, atingir ali o estabelecimento e aí uma situação realmente muito complicada. Não basta cometer o crime, tem que cometer a maldade também.